E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis, falou! E aí Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Não esqueça de deixar o like, rapaziada. Não esqueça de deixar o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça de deixar o sininho para receber todas as notificações. Eu acompanho as minhas coisas que eu amo, mas é de maior momento eu vou se apanhar com aqui, gente. Gente, não é? Não esqueça de deixar o sininho para receber todas as notificações. Agora o podericho que eu vou me apanhar vamos, você está apanhando o vice! Você esse cara apanhando o vice! Obrigado. A gente casa pelo público batendo o bem em falta de brasil A gente é pavela, por isso o motivo que tem ela Disputei essa rima em algum lugar, a brasilha amarela Agora eu me deixo de sair com o fim Sabem que agora eu estou dando o bem em que é o braço da puta E agora eu estou dando o bem em que é o braço da puta E agora eu estou dando o bem em que é o braço da puta Eu estou dando o bem em que é o braço da puta Eu estou dando o bem em que é o braço da puta E agora eu venho como reforço da puta Não conquer a puta Quando você pega temos que um motivo E infelizmente agora nessa batalha você não vai estar em vivo É isso que eu falei agora E agora a nossa vez honra E agora a gente morra em அத Não consigo ver alguém ouvi ele na porta Hoje o mundo na porta é político E nós termos de julka Eu estou dando o bem em que é o braço da puta Dejando que eu estou dando o bem em que é o braço da puta Olha! E 놓ou uma barbina pra não perder porque que que quando a gente caıca Não a**ta que não foda de como eu tenho saber O oteta ta ligado aqui a cara com onzeahe Pera, capi v docã onza, com boca europeia Tudo sério, se tu anscheidippyre aqui agora Então agora ch cor Rowan é um chiquinho e a keyf outbreaks aqui agora Então galera pra vocês Eu tô gentileißando, moca copiaca então, é tudo Daytona é o gocada, meu amigo, Echo também Música 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 Música